Olá pessoal do Youtube, com vocês aqui mais uma vez o Leandro da Manobra da Arte Como eu vou dar continuidade aqui no vídeo anterior Uma super dica para quem gosta de usar lixa ou precisa, necessita usar lixa Para madeira eu uso essas lixas de ferro, para ferro mesmo Porque não existe, pelo menos eu não conheço lixa apropriada dessa aqui para madeira Ela é eficiente para madeira, acrílico, uma infinidade de coisas Então, eu gosto de estar usando esse disco rígido Porém tem pessoas que preferem o flexível ou o médio Esse aqui é o disco médio, tem o de 4,5 polegadas também, muito bom Para máquinas pequenas, para quem tem lixadeira pequena Porém, com esses discos grandes, eu gosto de calçar com uma ruela Eu pego uma ruela de meia polegada e lixo ela para chegar na medida ali do pescoço da máquina Então eu calço e coloco para a porca ficar zerada em cima, para dar remate Só que as lixas costumam ondular Elas costumam ondular e estragar o lixamento Fica cheio de mordedura na madeira Então, aqui vai uma super dica Você pode estar pegando uma lixa dessa aqui E sangrando ela, fazendo fissuras Oito fissurinhas aqui no centro dessa lixa A hora que a porca apertar Aqui no disco, no prato A lixa vai assentar sem repuxar Sem criar onda na hora que estiver lixando Essa aqui já é uma lixa usada, certo? Quando eu vou lixar massa, que nem vou lixar massa aqui Eu vou entrar com uma bem usada mesmo Que é melhor Fica mais econômico Porém aqui Está vendo? Eu faço quatro cortes Depois outros quatro Vai ficar os oito cortes aqui É só apoiar aqui na madeira Olha só Você pode estar apoiando a madeira E aperta sempre pelas costas da lixa Com a faca para baixo Uma forma bem segura Porque você não se cortar e também não estraga a lixa Pode limitar com o que está embaixo Corta aqui Depois vem para o outro lado Corta aqui Volta Em cruz Corta em cruz Depois outra cruz Que vai dar os oito Os oito cortes Os oito sangramentos Aí quando você utilizar a lixa Ela não vai dar aquelas ondas Ela não vai ficar Rebatendo na madeira Está vendo? Olha o assentamento Ela fica anatômico Olha lá O desenho dela Está vendo? Que maravilha Aí Você vai conseguir lixar Sem problema nenhum Ajustar aqui Que eu estou sozinho Está travando Apertando em uma boa Essa lixa não precisa ser apertada Com chave Certo? Porque ela automaticamente Ela vai lixando E já vai encostando O suficiente Olha só Olha que maravilha Olha Opa Deixa eu ligar Na tomada Modinha perto de mim E eu me perdendo Aqui Aqui tem outras também Outras lixas Aqui Primeiro eu entro Com a vinte e quatro Ou trinta e seis Depois a número cinquenta E afinal Eu gosto de usar oitenta Porém Há quem Prefira passar a cem E a cento e vinte Mas eu Para mim a oitenta Passando bem lentamente Ela também dá um ótimo acabamento Finalização em tábua de churrasco Em qualquer outra peça Que precisa ser lixada E aqui Aquela super massa Que eu fiz nos vídeos Anterior Super massa caseira Com resina E pó de serra E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse tempo que ela levou para parar, já dá um desgaste danado nas escovas de acionamento do motor aqui. Outra dica legal também, eu preciso trocar o disco agora. Eu vou colocar um disco 50, de grão 50, né? Porém, eu peguei só 80 aqui. Vou colocar um disco 50, só para dar uma quebrada. Aqui, as costas do espelho não precisa enfeitar muito, né? É uma dica para você soltar rápido o disco. Você leva ela ao contrário e dá um soco nela. Ó, soltou já, ó. Ó, uma lixa sangrada nas costas. Tá vendo? Tá vendo? Olha como ela senta, ó. Sem problema nenhum. E aperta, ó, sem sobrar o eixo. Tá vendo? Porque aquela porca calçando, ó, não dá problema. Não tem problema do eixo ficar pegando aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, esse é o segundo passo. Depois, eu vou estar retirando o excesso dessa moldura. No próximo vídeo, eu vou mostrar ela já depois de feita, terminada, né? Então, aqui fica a dica, né? De como aproveitar melhor a lixa. Tem outros, o disco flap também tem um modo de prolongar a vida útil dele também. E quando é madeira de pinos, se for lixar pinos, é interessante você ter uma escova de aço e um maçariquinho. Pra aquecer e pra estar removendo com a escova de aço a sujeira da lixa. Você reutiliza a lixa várias vezes. Aqui, por exemplo, se eu fosse limpar essa lixa, que tivesse lixado pinos, eu ia aquecer com fogo aqui. Aquecer assim, levemente, por cima. Travar embaixo na máquina aqui, pra não girar o disco, olha. E girar o contrário do que ela roda pra lixar, ó. O anti-horário. Ia limpar todinho. Não, é a favor do que ela roda mesmo. É o anti-horário, pra não cegar as facas da lixa. Você vira aqui, ó. Você limpa todinho a lixa. Ou se tiver o compressor também, pode estar passando um ar, né? Importante, bem, pra guardar a máquina, durar mais tempo. Tô ganhando nada. De carvão dela, agora, por esses dias. Então, fica aqui a dica, né? Ó. Faz isso. E sua lixa vai durar muito mais, sem ondulações. Você não vai passar raiva no acabamento. Seja ela grossa, seja ela fina, 80, né? Ó. Eu gosto dessas da Norton aqui, ó. Da 3M. A 3M ou Norton também. São lixas excelentes. Elas não rasgam fácil. De jeito nenhum. É uma merchandising aqui, gratuita, que eu tô fazendo pra 3M. Mas é porque é coisa boa mesmo. Se fosse porcaria também, eu ia falar que é porcaria. Ok? Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Como eu sou iniciante, então eu dou umas gafes aqui. Que nem teve um vídeo que eu falei que 1% de 100 gotas era 10 gotas aí, né? Me perdoe aí se eu errar em algumas coisas, que eu sou iniciante. Ok? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. E não se esqueça. Dar aquele joinha, né? Aquele like. Se inscrever no canal. Tocar no sininho pra receber as notificações. Que sempre eu vou estar revelando truques e segredos meus aqui da manobra da arte. Coisas que eu não revelo nem pra parente nem pra amigo, viu gente? Tô revelando. Porque eu quero que as pessoas também ganhem dinheiro. Certo? Faça do seu negócio também. Aproveite as madeiras que tem no seu sítio, na sua chaca, na cidade, as podes urbanas. Porque eu não uso madeira tirada de sítio, de área rural nenhuma. Só urbana permitida pela prefeitura. Só de doação mesmo. Ou compro nas madeireiras legalizadas. Ok? Então eu vou deixando aquele abraço e vou parando por aqui. Mas... Compartilhe o vídeo. Compartilhe. Dá aquela força pro nosso canal aí. Que eu tenho muita coisa. Mas muita coisa mesmo pra revelar. Ok? Um abraço a todos. E até mais. E até mais.